Kayser mostra novo visual e ganha elogio de sisters, ficou muito bom Kayser chega na área externa e mostra que raspou a cabeça para os brothers que estão na piscina, o Sirio explica que cortou com a tesoura, Anna Clara e Gley se aproveitam para elogiar, agora sim, ficou muito bom. Tchau, tchau.